Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vamos fazer hoje um face venda muito fácil, delicioso e super lucrativo. Vamos fazer essa sobremesa de morango no potinho, bem econômica, dá pra você vender por dois reais, tem muita gente procurando sobremesa pra vender baratinho, essa aqui dá pra vender por dois reais e ainda assim tem um bom lucro. Bora lá fazer essa gostosura aqui? Não esquece, se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa pra mim o seu joinha que me ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Aqui tem vários vídeos, várias sugestões de face venda pra você estar trabalhando na sua casa e ganhando o seu dinheiro. Então bora lá aprender como faz essa gostosura aqui? Então aqui pessoal, pra fazer essa sobremesa, eu vou estar utilizando esse potinho aqui, tá? Eu já até mostrei ele em outros vídeos. Ele tem 100 ml dessa marca aqui, ó. Não é publicidade, só pra vocês verem. O pacote pessoal vem com 100 potinhos. Aí você compra o pacote de tampa separado, tá? O pacotinho de tampa vem 50 tampas. Você tem que comprar dois pacotinhos de tampa, né? Pra dar pros 100 potinhos que vem aqui, ó. Contém 100 unidades, potes de 100 ml. Então aqui, ó pessoal, eu tenho aqui prontinho uma geleia de morango que eu já ensinei como fazer, tá? Aqui no canal. Eu vou deixar pra vocês aqui no link, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar aí no título que vai abrir a descrição, você vai ver o link lá de azul escrito lá, receita de geleia de morango. Pra se você ainda não viu o vídeo, não sabe como preparar, é só você assistir que é muito fácil, tá bom? E no final desse vídeo aqui também vai ter uma tela que se você clicar nela, você vai direto para o vídeo onde eu ensino a preparar essa geleia de morango. Então aqui, nós vamos pegar antes de mais nada, né? A gente vai pegar os potinhos e eu vou pegar um pouquinho, uma colherzinha assim, ó, dessa geleia e eu vou passar pelo copinho assim, ó. Entendeu? Vamos dar uma passada ao redor do copinho pra ficar com a geleia espalhada assim, ó, pelo copinho. Aí depois a gente vai vir com a sobremesa aqui e vai ficar bem bonita com essa geleia espalhada aqui ao redor. Assim, ó, tá? Eu vou fazer isso em vários potinhos, olha só, lá dentro e por fora vai ficar assim. Então já passei a geleia aqui em alguns potinhos, depois se precisar de mais eu passo em mais. Agora vamos preparar aqui a mousse de morango. Agora aqui no liquidificador vamos colocar uma caixinha de leite condensado, a caixinha de 395 gramas. Vamos acrescentar dois pacotinhos de suco Tang sabor morango, cada pacotinho tem 25 gramas. Vamos acrescentar também duas caixinhas de creme de leite, caixinhas de 200 gramas cada e também 500 ml de leite. Eu tô utilizando leite de caixinha, mas pode ser leite de saquinho, pra você que mora em regiões onde pega o leite direto da fazenda, tanto faz, 500 ml de leite, tá? Agora vamos bater bem por aproximadamente três minutinhos. Prontinho. E agora vamos transferir esse creme para os potinhos. Ó, cuidado, não deixa encher muito pra não transbordar na hora que for tampar. Olha, gente, como vão ficando lindos, olha só. Eu vou fazer isso em todos os potinhos e já já eu volto. Prontinho, pessoal, eu enchi todos os potinhos. Tivemos aqui um rendimento de 18 potinhos. Eu vou levá-los para a geladeira. É importante que fique na geladeira por pelo menos duas horas, tá? Então, assim que passar essas duas horas, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, aqui estão prontinhos os nossos potinhos de sobremesa. Como eu disse, uma sobremesa econômica, fácil de preparar e muito gostosa. Você vai vender bastante. Vamos às informações. A conservação é na geladeira. É uma sobremesa gelada. Se você for levar pra vender na rua, leva em caixa de isopor ou bolsa térmica. A validade, essa aqui tem uma validade de até seis dias conservado na geladeira, tá? Mais do que isso, vai perdendo um pouquinho o sabor. E sobre os preços. O preço de custo que fica pra mim de cada potinho desse pronto, preço final, tá? Pessoal, eu já somei tudo. Eu já calculei todos os gastos, inclusive da embalagem, tá? O preço final de custo que fica pra mim é de R$0,95. Cada sobremesa dessa, R$0,95, tá? Já calculei a geléia de morango também, tá? Todos os custos que eu tive. E o preço que eu sugiro pra venda, como eu disse, é uma sobremesa que dá pra você vender por R$2. R$2 é um preço super acessível para o seu cliente e dá pra você ter um lucro também. Você vai girar rapidinho, você faz aí, ó, grande quantidade, vende rápido, rapidinho você gira o dinheiro. Se aí onde você trabalha dá pra vender mais, até R$3,50 tá um ótimo preço, tá? Vale sim, porque é uma sobremesa, ó, bem elaborada, deliciosa. E até R$3,50 vale. E é um preço acessível também pro seu cliente e dá pra você ter bastante lucro. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de me ajudar clicando no botãozinho gostei, deixando aquele joinha que me ajuda bastante. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, com aquela pessoa que você conhece, sabe? Que ela precisa aprender alguma coisa pra fazer e vender e tá tendo uma renda. Que Deus abençoe a todos, que tudo aquilo que fizermos pra vender seja uma bênção, que onde colocarmos as nossas mãos que haja bênçãos e prosperidade. Fiquem todos com Deus, eu vou ficar aqui provando uma delícia dessa pra vocês verem aí a consistência. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!